Aô, paixão! Isso é Brasil, trem! Chora, Viola! Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais enegante Tô sentindo que não é pra mim Agora! Te resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Um, dois, três, somente Uhul! E a música também Tá lindo! Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Vai! Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou E significante Termina comigo antes Amor por um instante Amor por um instante Se pra você eu sou E significante Termina comigo antes Amor por um instante Alô, meu Deus! Alô, meu Deus!